Problemas com seu coração, dores no peito, falta de ar, faça hoje mesmo um exame completo. Não espere! Doutor Alfredo Silva Ayubi, especialista em cardiologia, ecocardiografia e medicina interna. Doutor Alfredo Silva Ayubi, atende em Tramandaí dia 20 sábado e dia 22 de abril segunda-feira em horário comercial. Marque sua hora pelo fone 999-819018, 999-819018 ou então nos visite Avenida Atlântica, 1915 Sala 2, Tramandaí.